Fala aí rapaziada do vlog Tony Gade Pessoal, hoje eu finalizando o vídeo aqui até o vlog de hoje Eu consegui fazer aí 3 entregas que eu tinha falado pra vocês 3 entregas né Mas no total eu consegui fazer 5 entregas aí hoje Nessa terça-feira aí né Finalizei o dia aí com 5 entregas né Graças a meu bom Deus, graças a meu bom Deus Então a gente tem que agradecer a Deus por iluminar a gente né 5 entregas pra alguns é pouco Mas pra mim é muito, entendeu Porque como dizia o ditado popular né O muito com... O que é muito... O que é pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada né Então graças a Deus aí Consegui fazer essas 5 entregas aí E o aplicativo tá melhorando cara Nosso amigo Assis fazia entrega aqui na Barra da Tijuca né Ele desistiu de fazer entrega na Barra e foi lá pra Zona Sul Entendeu Segundo ele foi que na Zona Sul tá melhorando cara Tá show de bola na Zona Sul O que dá problema é melhor aquele vídeo que eu gravei pra você lá O tal de McHagazo O nome do restaurante aí que demora né Mas é isso aí rapaziada Nesse mundo aí é mais de ditado popular né Pra fazer o mal Pra fazer o mal Existem milhares Agora pra fazer o bem É difícil meu irmão Entendeu E tem pessoas aí que às vezes influencia outras pessoas Fazer o mal com outras pessoas né Então a gente tem que deixar essas pessoas de lado aí E seguir nosso caminho Continuar com nossos objetivos e nossas entregas aí né Porque muitas pessoas botam a gente pra baixo Ah não faz isso que não presta Esquece mano Esquece essas pessoas aí Entendeu E a gente tem que focar nossos objetivos Nossos objetivos e nossos sonhos A gente tem que realizar nossos sonhos Entendeu Então essa é a minha mensagem de hoje aí rapaziada Entendeu Esquece as pessoas que querem fazer mal você Esquece as pessoas que botam você pra baixo Entendeu Esquece essas pessoas Entendeu A única coisa que eu peço a vocês é Fé em Deus Fé em Deus Que ele te protegerá De todo o mal da face da terra Tamo junto Até o próximo vídeo aí Fique com Deus